Essa é a Rondovisão TV, trazendo para você os principais assuntos. Vamos girar a informação agora direto de Ariquemes. O meu amigo Rinaldo Moreira está apurando os principais acontecimentos e vai trazer novidades para nós. Você que acompanha aqui a programação da Band, vamos falar de ações preventivas, né, Rinaldo? Exatamente, Adilson. Boa tarde para você aqui e também nos acompanha aqui no município de Ariquemes. Ações preventivas que foram realizadas no município de Jaru. Na semana passada, nós havíamos anunciado que a carreta do Hospital de Amor estaria fazendo atendimentos lá no município de Jaru. E eles já têm os dados desses atendimentos realizados entre o dia 28 de outubro e o dia 1º de novembro. Foram mais de 400 pessoas atendidas durante esses dias lá em Jaru. Isso desde mamografias, aqueles testes e também até mesmo avaliação para o câncer de pele e outros atendimentos que foram disponibilizados durante esses dias. Com isso agora, as pessoas que passaram pelos exames aguardam os resultados, né? Esses resultados serão encaminhados para a Secretaria Municipal de Saúde de Jaru, que estará entrando em contato com os pacientes que passaram pelo atendimento da carreta dos Pau de Amor lá em Jaru durante esses dias. Caso haja necessidade de encaminhamento para os Pau de Amor da Amazônia, em Porto Velho, as pessoas serão feitas esse encaminhamento. Ou seja, um atendimento que reflete também no futuro. Aqueles que recebem um diagnóstico negativo já saem felizes da vida comemorando. Aqueles que recebem, de repente, uma dúvida, um diagnóstico que possivelmente seja positivo, eles também já saem com encaminhamento para os atendimentos a serem realizados logo em seguida. Adios!